O professor do Vítor e da Camila deu-lhes um sistema de equações lineares para resolver. Cada um deles fez alguns passos que conduziram aos sistemas indicados na tabela abaixo. Então, temos o sistema original do professor, o que o Vítor obteve após algumas operações e o que a Camila obteve depois de ter feito algumas operações. Qual deles obteve um sistema que é equivalente ao sistema do professor? A primeira questão que devemos colocar é o que é que significa ter um sistema equivalente. No âmbito deste exercício, para os seus objetivos, um sistema equivalente é um sistema que tem a mesma solução. Então, se existe algum par XY que satisfaça o sistema do professor, essa é a solução do sistema do professor. Bom, o sistema do Vítor iremos chamar-lhe equivalente se tiver a mesma solução. Identicamente, se o sistema da Camila tiver a mesma solução, iremos dizer que é equivalente ao sistema do professor. Então, vamos fazer aqui algumas comparações. Vamos primeiro olhar para o Vítor. A sua primeira equação não tem alterações relativamente à equação do professor. É idêntica à primeira equação do professor. Então, qualquer solução para ambas as equações do professor irá, com certeza, ser solução desta equação de cima, porque é literalmente a mesma que a equação de cima do professor. Então, isto funciona. Agora, vamos olhar para a segunda. Esta segunda equação é definitivamente uma equação diferente desta. Podemos verificar que não está apenas a ser multiplicada por algum número em ambos os lados. Para passar de 1 a 0, se estivermos a multiplicar, teríamos que multiplicar o 1 por 0. E depois, de modo a manter a igualdade, teríamos que fazer isso em ambos os lados. Mas 0 vezes este lado esquerdo seria 0. Teremos obtido 0 igual a 0. Então, ele não multiplicou ambos os lados por algum número. Parece que ele fez outra operação. Provavelmente, deve ter adicionado ou subtraído alguma coisa a ambos os lados. Então, vamos ver como é que pode ter obtido isto aqui. Ele pegou em menos 4x mais 5y igual a 1. E parece que daquilo conseguiu obter menos 3x mais 7y igual a 0. Então, vamos ver o que é que ele deve ter feito, ou teve que fazer, para obter isto. Vamos ver. Ele teve que, para ir de menos 4x para menos 3x, ele teve que adicionar 1x. Então, podemos apenas escrever aqui 1x. Para ir de 5y para 7y, ele teve que adicionar 2y. Então, no lado esquerdo, ele teve que adicionar x mais 2y. Reparem. Temos aqui um x mais 2y. E no lado direito, ele teve que adicionar, teve que subtrair 1 ou adicionar menos 1. Reparem. Vemos aqui 1 menos 1. Então, aquilo que ele essencialmente fez foi adicionar os lados esquerdos destas duas equações para obter este novo lado esquerdo aqui. E adicionou os lados direitos para obter este novo lado direito. E essa é uma operação legítima. Esta nova equação que obtemos, esta nova equação linear, irá representar uma reta diferente do que esta aqui, mas o sistema resultante irá ter a mesma solução. Por que é que nos sentimos confiantes de que o sistema resultante irá ter a mesma solução? Bom, para um par xy que satisfaça ambas estas equações, isso é o que seria uma solução. Para um par xy, x mais 2y é igual a menos 1. Então, para aquela solução, estamos a adicionar a mesma coisa em ambos os lados. Estamos a dizer, vejam, vou adicionar x mais 2y ao lado esquerdo. Bom, se não pretender, se não quiser alterar a solução, terei que adicionar a mesma coisa ao lado direito. Estão a indicar-nos que, para a solução desta equação, x mais 2y é igual a menos 1. Então, menos 1 é a mesma coisa que x mais 2y para aquela solução. Por isso, não vamos alterar a solução resultante do sistema. Portanto, é uma operação completamente legítima o que o Vítor fez. Está a adicionar os lados esquerdos e está a adicionar os lados direitos para obter esta nova segunda equação. Isto não irá alterar a solução do sistema. De facto, é uma técnica que usamos frequentemente para eventualmente encontrar a solução do sistema. Agora, vamos olhar para a Camila. A sua primeira equação é, na realidade, a mesma equação que a segunda equação, que é a segunda equação do professor. Agora, vejamos. A sua segunda equação, de que forma é que se relaciona, possivelmente, com a primeira equação? À primeira vista, parece que ela apenas multiplicou ambos os lados por um número. E parece que esse número, ela claramente multiplicou o lado direito por menos 8. Então, vezes menos 8. Menos 1 vezes menos 8 é igual a 8. E também parece que ela multiplicou o lado esquerdo por menos 8. Menos 8 vezes x é menos 8x. Menos 8 vezes 2y é menos 16y. Então, ela apenas multiplicou ambos os lados pelo mesmo valor. O que, na realidade, não altera a equação. Isto, na realidade, será... Altera o seu aspecto, mas, na realidade, representa a mesma reta. Por isso, definitivamente, isto ainda é um sistema equivalente. Estas são as mesmas restrições. Iremos obter a mesma solução. Sempre que estivermos a trabalhar com sistemas, não iremos alterar a solução do sistema desde que multipliquemos ambos os lados da equação pelo mesmo número ou estejamos a adicionar ou subtrair as equações. Quando dizemos adicionar ou subtrair equações, estamos a adicionar o lado esquerdo ao lado esquerdo e adicionar o lado direito ao lado direito, tal como ocorreu aqui. Ou a subtrair um do outro no lado esquerdo e no lado direito. Se subtrairmos o de baixo ao de cima no lado esquerdo e subtrairmos o de baixo ao de cima no lado direito, não irá alterar a nossa solução. Então, ambos obtiveram um sistema que é equivalente, ou seja, que tem a mesma solução do sistema do professor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí